Chuchukas, a temporada está aberta, você tá sabendo? Nos negócios caminhando, lendo Chuchukas, a temporada está aberta, nos negócios caminhando Eu bem, Nike nessa merda, no meu pé, dois I-Force tem Eles tão com inveja, empilhando e empilhando, aprovando essa merda Degustando e degustando aquela bela donzela Tipo um bunge gigante, uma correira da viela Algumas doses de licor, o garçom vai trazer pra dela E se o escuro, mas não apaga a sequela E ela chama de amor, mas não caiu no papo dela 5-5, foi uma boa, essa vivência, mano, é sério Minigão que levou a matemática, não perra o plug Fui o criador, oposição vai falar merda Enquanto eu tô debochando com uma puta no leblão Faz bloquete de batom vermelho, eu te sei o que é bom Vai cortar um pesado na bag, meu mano, você sabe a cinquenta G, vai com a bunda jogando na cara, estão loucos, gente Tem alguém que tá sabendo, é o plan Aprovações, deboches, clipes, alimentações Você mais é tudo, é o astro G, 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 g